Hum, quem nunca suspeitou que um amigo ou uma amiga era gay ou lésbica? Bom, muita gente diz que o mundo é muito mais colorido do que o que a gente vê por aí, que muita gente faz as coisas escondidas. Bora lá! Então nesse vídeo, 20 famosos que saíram do armário, que já ficaram com gays, mas que não se consideram bissexuais ou algo mais. Curte, comenta, bloco social colorido começando! Oi gente, vamos então começar esse vídeo pelo ator, hoje deputado federal, Alexandre Frota. Ele sempre foi considerado um galã das novelas brasileiras desde os anos 1980. Ele já fez filmes para adulto, dando beijinhos em homens, mas Alexandre Frota diz que no máximo já ficou com travesti, que é heterossexual. É ou não é? Nessa lista tem também Aline Riscado, aquela moça lá da cerveja, tá lembrado dela? Ela até mudou de nome, mas a gente colocou Aline Riscado aí mesmo. Segundo ela, já beijei sim, mas não gosto. Eu curto a boca de um homem, o toque dele. Beijei duas meninas da vida, mas não é a minha praia. Prefiro mulher. Então, hétero. Vamos lá para Antônia Fontenelle ou Tonha Fontenelle para os íntimos como nós. Quando o pastor e deputado federal Marco Feliciano apresentou o polêmico projeto da cura gay, Antônia Fontenelle resolveu sair do armário e declarar Eu sou hétero, não sou gay, mas às vezes sou bi. Ari Fontoura, ator super querido, dentro e fora das redes sociais, dentro e fora da TV, nunca falou sobre o assunto, com quem ele namorou, com quem ele já beijou, mas Maria Zilda Bethlen tirou o famoso do armário. O que dizer? Será que ele gostou do passado? Sim ou não? Aproveita e deixe a sua posição. A atriz aposentada Cameron Diaz foi questionada pela imprensa americana se já ficou com a também atriz Drew Bermott nas gravações de As Panteras. Ela revelou que não, que para ela a Drew é praticamente uma irmã que não teria esse gosto, mas que já ficou com mulher, sim, no passado. A atriz Carolina Dickmann, considerada uma das atrizes mais bonitas da TV brasileira, confessou, ela já deu uns beijos em uma mulher ou em umas mulheres quando estava muito louca numa festa, mas que não passou disso, que para ela, ela é heterossexual. E aí, o que é que você acha? A atriz Cláudia Gimenez, ela que fez a Ed Leuza em Side Baixo e várias novelas, já ficou e namorou mulheres, mas muita gente de vez em quando encontra ela se declarando super apaixonada para homens. Será que ela gosta de tudo? Será que ela quer ser feliz? Eu acho que sim. Nessa lista, a gente tem também a atriz linda, competente, maravilhosa Deborah Nascimento. Ela, quando se separou do José Loreto, também ator global, ela teria sido flagrada beijando outra mulher em um evento em Minas Gerais. A atriz nunca falou sobre o assunto, mas de lá pra cá, a gente sempre vê-la com homens. Na lista tem também Deborah Seco, uma das mocinhas da TV Globo, que revelou a Tata Werneck e a um insight de fofoca que já namorou uma famosa no passado. Deborah Seco não confessa quem, mas hoje está casada com um homem e está muito feliz construindo sua família. Vamos lá que a gente chega a Douglas Sampaio, que em 2021 deixou muita gente da Record chocado quando o ex-vencedor da Fazenda confessou. Apesar de namorar mulher, eu já beijei, já fiquei com homens, mas ele diz que é heterossexual, que ficou por acaso. Na vida, a lista chega a José de Abreu, bom, o polêmico ator quase presidente do Brasil se apresenta como bissexual e ficou com raiva da Joelma e Escalipso quando a cantora se posicionou contra o casamento gay. Ele diz que não gostaria de conviver com a Joelma. E você? Vamos lá que a gente chega a um trio. Madonna, a modelo Shimizu, famosa internacionalmente, e Angelina Jolie. Você sabia que Shimizu já namorou a Madonna e já namorou a Angelina Jolie? Pois é, hoje Madonna está com homens, Angelina também, e a Shimizu está procurando um amor para a sua vida. Chegamos a mais uma atriz global, a Myrin Jenkins. Ela que foi a Domingas na novela A Regra do Jogo. Ela disse que estava na hora, que o Brasil está na hora das pessoas saírem do armário e confirmou que já ficou, já beijou mulheres no passado. Que essas histórias ficaram no passado, mas as pessoas precisam se assumir. E você, o que acha? A gente chega a Maria Zilda Bethlen, uma das musas do Brasil nos anos 80, 90, uma atriz super querida em suas lives aí nas redes sociais, principalmente no Instagram. E foi em uma dessas lives que ela confessou que tanto ela quanto os filhos dela são liberais, que eles sabem que ela já ficou com mulheres. Bom, vamos para uma polêmica, a Mel Maia. Muita gente já conhece a MC Melody, aquela dos agudos bem fortes. A MC Melody diz que tinha ficado com a Mel Maia, mas a Mel Maia disse Ah, não fiquei não, nem a conheço pessoalmente. Bom, então não dá para dizer que a Mel Maia ficou com mulher. Chegamos a uma polêmica. O líder dos Rolling Stones, Mick Jagger, o pai do filho da Luciana Gimenez, já foi flagrado com um homem. E foi um homem super famoso. O David Bowen. Segundo a viúva do Bowen, ele lá fragou os dois juntinhos. Isso mesmo. Juntinhos ali, com muito amor e carinho. Vamos chegando ao Miguel Falabella, ator, galã, apresentador, escritor. Faz de tudo um pouco. O que ele não faz na vida é revelar para os fãs, admiradores, quem foram os amores de sua vida. Muita gente quer saber, será que ele ficou com homens e se decepcionou? Será que ficou com mulheres e se decepcionou? A gente quer saber. A gente chega agora a Preta Gil, a filha do Gilberto Gil, cantora, um pouco de atriz, empresária. Ela revelou já há um bom tempo que, antes de se casar, já casou duas vezes, ela já namorou meninas, já deu beijos, inclusive com a diretora global, a Mora Maltner. Sucesso para ela. Chegamos a um ex-namorado da Preta Gil, o Reinaldo Giannechini, que confessou, em 2020, 2019, que já namorou homens, mas que hoje ele quer ficar tranquilo, ele se considera pansexual. Pode namorar homem, pode namorar mulher, o que vale para ele é namorar e ser feliz. Com Preta Gil também não deu certo. Já o Tel Becker, bom, o Tel Becker revelou, em 2021, que tentou ser gay. Ele não confessou como foi essa tentativa, com quem ele ficou, o que foi que aconteceu, mas ele disse que tentou. Tentou e não gostou e não quer mais. Ele vai ficar no time dos héteros mesmo. Pode ou não pode? E aí, gostou de se divertir com o vídeo? Curte, curte agora. Comenta, compartilha, deixa a sua opinião. O mundo é mais colorido do que a gente pensa? Tem muita gente escondendo segredos? Sim ou não? Curte, comenta, Flávio Social. Tchau, tchau.